Eu contei um pouquinho da história da Monticião, lá no Retiro da Páscoa, a gente falou um pouquinho sobre como foi o início, mesmo antes da Monticião, de onde a Monticião veio, mas o preletor da noite hoje, da noite não, da manhã, é porque ele vai pregar na noite também, ele tem parte da nossa história também, pelo menos na minha história pessoal, e foi em 2003 que eu assumi uma posição numa igreja lá em North Carolina, Carolina do Norte, um estado lá nos Estados Unidos, e quando eu cheguei lá, o pastor para quem eu respondia vai ser hoje o nosso pregador, ele era o meu chefe, então estou chamando o meu chefe hoje para pregar no meu lugar. E nós dois trabalhávamos para o Dr. Kingsley Fletcher, que era o pastor sênior dessa igreja, e o pastor Eric, ele coordenava todos os ministérios de gerações, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e eu estava trabalhando com o pessoal dos jovens, e então a gente começou uma amizade que continua até hoje, desde lá em 2003. Mais tarde ele saiu lá de North Carolina para ir para Connecticut, para estar trabalhando com algumas igrejas por lá, e recentemente ele, lá mesmo no estado de Connecticut, ele começou, fundou uma igreja, plantou uma igreja, e quantos de vocês conhecem o Duda Kerr, a Ju, Duda e o Kerr, a Duda, Duda e o Ju Kerr? É que os dois eram Kerr antes de casar, então se tornaram a mesma coisa, Duda e o Ju Kerr. Eles estão na igreja do Eric, lá em Connecticut, a Angela, esposa do Felipe, se converteu na igreja do Eric, lá alguns anos atrás, lá em Connecticut, e foi através de uma das viagens missionárias que o Eric trouxe lá de Connecticut, que o Felipe conheceu a esposa dele, Angela. Então se tem alguém que deve estar grato hoje pela vida do Eric, é o Felipe. Mas o Eric tem sido usado por Deus para falar de liderança para muitas pessoas, desde o dia que ele saiu de North Carolina, ele começou cada vez mais fundo, se capacitando na questão de coaching e liderança, hoje ele é um dos maiores coaches nos Estados Unidos, fala com muitos líderes corporativos, hoje ele fala com um grupo de milionários cristãos, que tem uma certa dificuldade de se encaixar no contexto de igreja, mas no grupo dele de cristãos milionários, ele dá princípios bíblicos de coaching para como eles podem liderar suas próprias vidas e suas organizações, e além disso ele está liderando essa igreja, e é pai de três filhos lindos, e uma esposa maravilhosa também, que é muito amiga da Júnia, e eu queria que você abrisse o teu coração para receber aquilo que Deus tem para dar através do Eric, e recebesse ele com uma salva de palmas e de boas-vindas. É uma honra poder estar aqui. É sempre bom estar em um salão com tanta gente bonita. Não? Não. Sim. Sim. Bem, isso é muito bom, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para você. E eu poderia passar a próxima hora só agradecendo as pessoas que semearam para aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. É muito empolgante estar em um lugar onde Deus está operando. Você sabia que Deus está fazendo algo novo aqui nesse lugar? Eu quero dizer, nós apenas vemos pessoas curadas em todo esse lugar. Nós acabamos de ver pessoas sendo curadas ao redor desse lugar aqui. É uma promessa. Deus disse, se for dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, não existe uma razão para você não esperar que Deus faça coisas poderosas nesta manhã. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Ele é um pai fiel. E eu acredito que nesta manhã, quando nós estamos juntados aqui com expectativa, ele fará grandes coisas. Vocês estão prontos? Eu sei que é o primeiro culto. Mas vocês estão prontos? Sim. Eu acredito que expectativa tem tudo a ver com você viver uma vida poderosa com Deus. Você tem 260 dias mais restante neste ano. O que é que isso significa para você? Como é que você tem vivido até agora neste ano? Você tem vivido com expectativa? Você tem vivido com expectativa? Você tem vivido com expectativa? Será que você já tem visto a resposta das tuas orações? Será que você já está num lugar neste ano, nessa época do ano, um lugar onde você nunca pensou que estaria? Será que você está experimentando encontros frescos com Deus? A promessa é que todos os dias podemos experimentar suas misericórdias novas. Será que você está experimentando a misericórdia de Deus hoje? Eu estou perguntando. Porque se você só tem 262 dias restante neste ano. E você já queimou então 103 dias. Sem nenhuma expectativa nesses dias. What does the next 103 look like? Today is the day of salvation. You don't have to wait until next week to say yes to Jesus. You don't have to wait until next week to say yes to Jesus. Say yes to Jesus now. That's what I love. I love encouraging people on a daily basis. Eu amo ter pessoas que estão me rodeando, que me encorajam dia a dia. You get one life to live. Você tem só uma vida para você viver. It doesn't matter how much money. Não importa quanto dinheiro. It doesn't matter how influential you are. Não importa quão influente você é. How smart you are. Quão inteligente você é. No one, everyone only gets 24 hours a day. Todo mundo tem só 24 horas por dia. So what are you doing with your life? Então o que é que você está fazendo com tua vida? Are we having fun? Are you excited yet? Vocês estão entusiasmados hoje? I love provoking people to consider what God is doing. Eu amo provocar pessoas a considerar aquilo que Deus está fazendo. In Matthew chapter 6. Em Mateus capítulo 6. Jesus is speaking to his disciples. Jesus está falando com seus discípulos. E é lá no final de capítulo 6. No versículo 33 e 34. Ele fala algo poderoso aqui. Tudo que Jesus fala é poderoso. Na verdade, tudo que Jesus fala é poderoso. Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso é poderoso, não é? Jesus sets what our focus is supposed to be. Jesus fala pra nós qual deve ser nosso foco. Agora, se você ler todo o capítulo de Mateus 6. É um capítulo poderoso. O livro de Mateus é poderoso. Na verdade, todos os evangelhos são poderosos. O Novo Testamento também é incrível. O Novo Testamento também é incrível. E você também deveria ler o Antigo Testamento. E os mapas também são ungidos. É muito bom ler. Vai mudar a tua vida. É uma promessa de Deus. Mas no começo de capítulo 6, Jesus está falando sobre jejum. Ele está falando sobre oração. Ele está falando sobre uma série de coisas que são aplicáveis para a nossa vida cotidiana. E aí, no final do capítulo, ele fala, buscar em primeiro lugar o reino. Ele fala que você tem que orar. Você deve dar para os mais necessitados. Você deve jejuar. Ele está falando de uma série de coisas que você pode fazer. Mas ele põe, então, a ordem do Senhor. Ele fala, buscai em primeiro. Eu creio que nos dias em que nós vivemos, a maioria de nós temos problemas com o nosso foco. A maioria das vezes nós lemos essa parte das Escrituras e estamos pensando, Sobre a parte que diz, todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele diz, seek first the kingdom. Ele diz, em primeiro lugar, busque o reino. Not a kingdom. E não um reino. Você sabe que, muitos de nós temos encontrado nossas vidas Cluttered with other kingdom things, other kingdom agendas. Sabe que, às vezes, as nossas vidas, nós congestionamos nossas vidas com outros reinos e com outras coisas. We've got to get married. Nós temos que nos casar. We've got to make money. Nós temos que fazer dinheiro. We've got to get our education. Nós temos que terminar nossa educação. We have to have our children. Nós temos que ter filhos. Our retirement place. Então, temos que ter nosso plano de aposentadoria. A place of the beach. Uma casa na praia. In the mountains. Nas montanhas. We all have agendas and things we want. Nós todos temos planos de coisas que nós queremos. And if we're not seeking God first, those things become the kingdom. Então, se nós não estivermos buscando Deus em primeiro lugar, estas coisas se tornam o reino. I've heard it said this way. Eu já escutei uma vez alguém dizer a seguinte maneira. You can have a beautiful house. Você pode ter uma casa linda. Ou a casa linda pode te ter. A questão aqui é qual é o teu foco. O que é que tem a tua atenção nesta manhã? You know, I want to give you some insights of what your prayer life sounds like when you're building your kingdom. Eu queria que você entendesse mais ou menos como que é a tua vida de oração quando você constrói o teu próprio reino. It's a very simple sound. É um som muito simples é a tua vida de oração. You pray scared. Você ora morrendo de medo. God, protect my house. Deus, proteja a minha casa. Protect my children. Ai, Deus, proteja meus filhos. Protect me. Ai, Deus, me proteja. Deal with my boss. Dá um jeito no meu chefe. You know my neighbor is annoying, but I need your help. Você sabe que esses meus vizinhos estão me enchendo, mas eu preciso da tua ajuda. You know I didn't tithe this week because I had that big bill. Ai, Deus, você sabe que eu não deu o dízimo porque eu tinha aquela conta muito grande a pagar. We pray afraid. A gente ora com medo. When in reality we can approach the throne of grace with great confidence. Quando na verdade você pode se aproximar do trono da graça com confiança. Com grande ousadia. Jesus is speaking to the disciples as children of God, as friends of God. Jesus está falando com os seus discípulos como filhos dele, como crianças dele. So this morning, what is your focus? Então, nesta manhã, qual é o teu foco? When you pray. Quando você ora. Do you approach the throne of grace as a son or daughter? Será que você está se aproximando do trono da graça como filho e como filha? Or do you come as a slave? Ou você vem como um escravo? What does it sound like? What does your focus look like? Como que a tua oração soa? Como que é o teu foco? There are things, Jesus says, there are many things we're going to go through. Jesus diz que iremos passar por muitas coisas. He says, but take heart. Mas ele fala assim, mas tenha bom ânimo. I've overcome them all. Eu já venci o mundo. And the key is seeking first the kingdom. E a chave disso tudo é você buscar em primeiro lugar o reino. The kingdom. O reino. Now, I understand that things can break our focus. Agora, eu entendo que existem coisas que podem desviar o nosso foco. And I want, when I'm talking to you, when I say kingdom, I'm talking about kingdom perspective. E quando eu falo sobre reino, eu também estou falando sobre a perspectiva do reino. That you begin to look at things with the word of God, first. Aquela perspectiva de começar a olhar as coisas através da palavra de Deus. Like this morning. Por exemplo, esta manhã. Healing was released. A cura foi liberada aqui. By his stripes, you were healed. Pelas suas chagas, você foi curado. It was done on the cross. Já foi feito isso na cruz. And because of the provision of Christ, we are able to lean into what God's done. E por conta da provisão de Cristo, nós podemos então ter acesso àquilo que ele já fez. And so we look at sickness with a different perspective. Então nós olhamos para a doença com uma perspectiva diferente. We look at it with eyes of understanding. Nós olhamos para aquilo com olhos de entendimento. I use the word for my and my congregation as things become kingdomized. Eu falo na minha congregação, eu uso esse termo. Eu falo que as coisas na vida se tornam reinificada. I'm looking from a perspective as being seated with Christ. Eu estou sempre olhando a perspectiva onde eu já estou assentado com Cristo. I'm looking at things with authority. Eu estou olhando para as coisas com autoridade. I'm not looking for favor, I have favor. Eu não estou olhando para ter favor, eu já tenho favor. When I walk into difficult situations, I am favor. Quando eu estou entrando em situações difíceis, eu já sei que eu sou o favor aqui. I am light. Eu sou a luz aqui. I am strong. Eu sou forte. I am a conqueror. Eu sou um conquistador. I'm anointed and appointed. Eu sou ungido e eu sou apontado por Deus. See, when I begin to, when I'm seeking first the kingdom, everything changes. Quando eu busco em primeiro lugar o reino, tudo ao meu redor muda. Então, a número de anos atrás, minha família, nós todos fomos para a Disneylandia. Meu filho tinha mais ou menos seis anos de idade na época. Minhas duas filhas mais velhas do que ele. E então, nós estávamos passando lá na Disney na Flórida. Nós estávamos tendo um tempo muito bom. Então, nesse momento, em especial lá que a gente estava no parque de diversão, de repente surgiu o Darth Vader e os Stormtroopers, aqueles soldados do Darth Vader. Eles vieram correndo de uma porta lateral. Eles invagiram onde a gente estava. Mas o meu filho não tinha enxergado que eles vieram da porta lateral. Ele estava lá sentado com um suco grande que ele estava segurando na mão. Disneyland é um lugar bonito. É divertido lá. Mas eles sabem que uma vez que você leva os seus filhinhos para a Disney, você vai acabar pagando para tudo, só para eles ficarem felizes. Então, tudo é caro lá. Mas voltando para a minha história. Isso aqui é o meu desabafo de pai por um segundo aqui. Então, o Darth Vader e os Stormtroopers passaram por ele. Então, o Darth Vader chegou perto dele. E ele olha para cima, segurando o suco dele, e começa a olhar para eles. E imediatamente, ele começa a seguir o Darth Vader. Ele não estava pensando mais acerca de mais nada. Ele estava pensando, Darth Vader e os Stormtroopers estão aqui. Eu preciso seguir esses caras. Eu falei, filho, Darth Vader é do mal. Não siga o mal. Mas o foco dele estava no Darth Vader e os Stormtroopers. Mas o foco dele estava no Darth Vader e os Stormtroopers. Ele só queria ir atrás para descobrir onde é que eles vão. Ele não estava nem considerando as consequências de fazer isso, ou o fato que Darth Vader era mal. Você sabe, que na verdade a maioria de nós somos assim. Nós estamos no lugar onde nós temos que estar. E antes de nós percebermos, Alguma coisa vem e quebra o nosso foco. Um relacionamento. Uma conta que você não esperava. Um desafio na sua saúde. Uma confiança quebrada. E antes de você se der conta, nós já estamos seguindo um outro reino. Eu quero te encorajar esta manhã Que o teu primeiro foco seja o reino. Nada mais importa. Não existe nenhuma outra promessa que irá te satisfazer. Então, eu quero te encorajar esta manhã Segundo Coríntios 5. Versículo 16 a 17. De modo que de agora em diante A ninguém mais consideramos Do ponto de vista humano Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma Agora já não o consideramos assim Portanto, se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já se passaram Eis que surgiram coisas novas O velho já passou O novo já chegou Você tem um novo foco Tudo já mudou Você não vai mais viver no teu passado Você vai viver no teu futuro Most people, the reason why We don't experience the goodness of God Na maior parte das vezes A razão pela qual nós não experimentamos A bondade de Deus É porque nós estamos vivendo do nosso passado E nós não estamos vivendo do nosso futuro E eu quero que vocês conheçam Que se você olhar nas Escrituras A Bíblia tem muito mais a ver com o futuro É tudo a ver com a redenção Eu creio que se você quiser saber o que é sucesso Eu creio que sucesso é uma ação de relacionar-se com Deus Eu falo com líderes Eu falo com líderes e pessoas muito influentes Eu falo com líderes e pessoas muito influentes Eu já fiz funerais Eu já estive pregando os funerais de pessoas influentes Mas lembre, nós estamos falando aqui sobre foco Eu nunca fiquei do lado do leito de morte de uma pessoa Que é muito rica E eles falaram, eu gostaria de ter mais dinheiro Eles também não falam, eu gostaria de ter mais filhos Eles também não falam, eu gostaria de ter mais filhos E você sabe por que? Porque muitos deles percebem que eles perderam tempo 103 dias da sua vida já se passaram Você nunca vai retomar esses dias de novo Oh, Deus vai redimir o tempo sim Mas os dias já se foram Nós temos 262 dias nos restando neste ano A única maneira que você faz esses dias contarem É quando você busca em primeiro lugar o reino E a sua justiça Você vê, essa é a diferença Essa que é a diferença É não só ter um foco É ter um foco de sua primeira Não é apenas isso ser o seu primeiro foco Mas é isso ser o seu foco de fé Existem muitas pessoas motivadas Muitas pessoas que são motivadas Ou vivem por paixão e visão Ou vivem por conta do medo E muitas vezes é difícil você discernir a diferença Eu sei de pessoas que são muito riquezas Mas eles nunca têm dinheiro suficiente Não é porque eles querem fazer mais coisas Eles simplesmente têm medo Que alguma coisa vai acontecer Eles vão perder tudo E eu também conheço pessoas que são muito riquezas E amam dar dinheiro E eu também conheço pessoas que têm muito dinheiro Mas são extremamente generosos E amam dar seu dinheiro E eles amam fazer empreitadas malucas Então um dos caras que eu faço coaching com ele Um dos meus clientes Ele entrou numa concessionária de carros Outro dia Ele pensou Não, está na hora de eu pegar um carro novo E ele percebeu E um dos mecânicos Que ele conheceu Que ele conheceu Que estava trabalhando Então o mecânico pergunta para o meu amigo Então por que você está aqui hoje? Ele disse Eu estou aqui para comprar um novo carro Ele disse Mas seu carro está bom Ele tem muita vida ainda dentro dele E o mecânico falou Mas seu carro está bom Ele tem muita vida ainda dentro dele E meu amigo falou É verdade Você está certo Então aqui está a chave do carro Você é teu E foi lá e comprou outro carro para ele Pode soar ridículo isso Soaria ridículo se você estivesse construindo o teu próprio reino Mas se você está construindo o reino Então daí tudo muda O teu foco é livre Liderado pela tua fé Você simplesmente faz aquilo que Jesus manda você fazer E você não está preocupado se Deus é o Deus do suficiente Ele é o Deus do mais do que o suficiente Eu poderia contar história após história Mas não importa se você tem pouco ou muito O que importa é como você foca a tua fé Porque ele diz Porque ele fala assim Buscar em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E a palavra justiça aqui É a palavra Dica e o sina Agora Agora A justiça É a palavra Em um sentido amplo Significa isso É um estado De onde você deve ser Então De uma maneira bem geral Justiça aqui significa Um estado onde você deveria estar Quer dizer que o teu estado de justiça É um estado onde não existe falta E o estado é onde você necessita estar Exatamente onde Deus queria que você estivesse There's words you might hear about Righteousness like this Então Existem algumas palavras Que tem a sua raiz Na palavra justiça Palavras assim Integrity Integridade Virtue Virtude Purity of life Pureza da vida Rightness Correto Correct thinking Uma mentalidade certa Correct feeling Ou um sentimento correto That's what righteousness Looks like É isso que é justiça That's what even sounds like É isso que isso soa When The kingdom of God Becomes your faith focus Quando o reino de Deus Se torna o teu foco de fé You're not wondering If God can come through Você não está se perguntando Será que Deus Vai vir e romper Na situação You're not concerned About challenges Você não está Preocupado Acerca dos teus desafios Because you recognize That everything has been met In Christ Porque você sabe Que todas as suas necessidades Estão sendo providas Em Cristo You're not wondering You're not worrying Você não está Se perguntando Duvidando Ou até preocupado I want you to Begin to think About living With kingdom mindedness Eu quero que você Comece a pensar Como seria minha vida Se eu vivesse Com a mentalidade do reino Because if you do Porque se você Viver com a mentalidade do reino Everything changes Tudo muda See again We think about A kingdom Então nós pensamos Sobre um reino And we're after All those things We're after All those things E nós estamos Atrás de todas Aquelas outras coisas We think to ourselves You know what God I love you But I need Those things right now A gente pensa Deus sabe de uma coisa Eu te amo Mas eu preciso Dessas outras coisas agora And instead of it being The kingdom It becomes A kingdom Em vez de nós Buscarmos o reino Nós buscamos um reino Lord I have this nice car Think about this Lord I have this nice car I worked for this money To buy it And now you're telling me To give this car away It's my car This aqui é meu carro Deus No it's his car Não é o carro dele Because everything's his God it's all yours Então Deus Tudo é teu My life is all yours Minha vida é tua It's now I'm living For you God Agora eu passo a viver Para ti It's no longer I that lives But Christ That lives in me Não é mais eu Que vivo Mas é Cristo Que vive em mim I'm not talking About what your life Has been modified I'm talking about What your life Has forever been changed I'm talking about What your life Has forever been changed And there's moments In every one of our lives And there's moments In every one of our lives Where we've got to make Kingdom decisions Onde nós temos que tomar Decisões de reino I remember when my wife And I We were one to start a family Eu lembro quando Eu e minha esposa Nós íamos Começar a ter filhos So we were trying And nothing was happening E nós estávamos tentando E nada estava acontecendo So we went to the doctor Então a gente foi para o médico And the doctor said Well, we see a cyst Então ele falou assim Nossa, a gente está Chegando aqui um cisto It's pretty big É um cisto grande We're not sure If it's even possible For you to have children Nós nem sabemos Se é possível Você ter filhos Well, three children later Então depois de três filhos Adiante Ele obviamente estava errado But I got news for you Mas eu tenho uma Notícia para você During that time Durante aquele tempo We were praying Nós estávamos orando We were Every month We had to go For them to Tell us What size The cisto was Cada mês Nós tínhamos que voltar Para o médico Para eles falarem Para nós Qual que era o tamanho Do cisto I remember A doctor going Wow, it's getting smaller Eu lembro que uma vez O médico falou Nossa, está diminuindo The next month It's getting smaller Ele voltava e falava No mês seguinte Está diminuindo Wow, it's getting smaller Wow, está diminuindo And the valley says I think you're pregnant E de repente ele falou Eu acho que você está grávida Now whose report Were we going to believe Agora, quem é que você vai crer We weren't praying We weren't praying Afraid We were praying By faith His kingdom Became our focus His promises Became our focus There are people Here this morning You've been living In the disappointment Of what you think Is a broken promise But you've been focusing On the problem And not the promise I'm telling you If you begin to get Kingdomized perspective You're going to begin To lean into the promise And not the problem While others Might call it irresponsibility Alguns vão falar Você está sendo irresponsável The Bible calls it faith That's why we have to have The word of the Lord That's why you need to know The word of God Because when the challenge comes Like the Bible says It rains on the just And the unjust You're going to discover What you've been building Your kingdom on Você então vai descobrir Na hora da chuva O que é que você Tem construído Sobre qual fundação Is it the rock That doesn't move Será que você está Construindo sobre a fundação Da pedra Que não se mexe Or has it been built On the sand Ou será que foi Construído sobre areia I'm telling you You've got to begin To disown Disappointments Eu falo pra você Você tem que começar A desherdar Suas decepções And delight yourself In the Lord E deleitar-se então No Senhor Standing as a righteous Son and daughter Permanecendo e posicionados Como um filho e filha Justa de Deus He who knew no sin Aquele que não conhecia pecado Became sin for us Se tornou pecado pra nós That we might become The righteousness of God Para que nós nos tornemos A justiça de Deus Right standing Que estivéssemos então Em posicionamento correto Pleno com Ele Justified Justificado Sanctified Santificados And we begin to walk out The process of faith E daí então Nós começamos a viver O processo da fé Ok Great That's a problem Esse é um problema Listen no problem Mas não é um problema Now there's some of you Listen Listen This is gonna be A learning moment for you Esse aqui vai ser Um bom exemplo Some of you Will sit here Right now Alguns vão ficar aqui Bem nesse momento And focus on that water E vão focar nessa água Focus on the water On the table Focar a água na mesa You're almost gone Sorry You're almost Your focus is broken O teu foco já foi quebrado You're gonna focus on that water O foco daquela água lá And that's been your problem Isso que tem sido teu problema You get lost In the details Você se perde rapidamente Nos detalhes It's about the kingdom Tem tudo a ver com o reino Not a kingdom Não um reino There's some of you Today would have been You'd be still Totally embarrassed Tem pessoas que até agora Ficariam morrendo de vergonha Por causa disso There's water Água It's a mess Ah, uma bagunça aqui Mas o que é que tá acontecendo? What are you really focused on? Qual que é o teu foco de verdade? What's God doing your life? O que é que Deus está fazendo Na tua vida? What's those things That have been holding you back? Quais são as coisas Que tem te segurado Na tua vida? Those problems That keep on telling you That they are bigger than God Os problemas que tem Que falam pra você Eu sou maior do que teu Deus I'm believing God For you this morning Eu tenho fé Por você Essa manhã That in a moment Que em um momento Everything's gonna change Tudo vai mudar Porque você não vai mais viver Como um órfão Você vai viver como um homem poderoso Uma mulher poderosa Que você foi chamado a ser Você não vai ser conquistado Você vai conquistar Você não vai continuar Se esforçando pra ter vitória Mas você vai entender Que em Cristo Você vive do lugar de vitória E nesta manhã Eu vou orar por você Things are gonna come To your mind E as coisas Algumas coisas Vão começar a vir A tua memória Things that you've allowed To focus on And not your faith Rise in your heart As coisas que você Tem escolhido Focar nelas E não permitir Com que a fé Viesse surgir Dentro de você Things that have had Illegitimate authority Over your life Coisas que tiveram Autoridade ilegitima Ilegal na tua vida This morning There's some of you You've had issues With addictions Tem pessoas aqui Com questões de vícios Addictions People don't even know We're gonna pray And they're gonna be Broken all And because you're Gonna seek first The kingdom And not the kingdom Of failure And you live By faith And not by failure This is gonna be An amazing week For you It's gonna happen Some of you Who've been contending Saying I just need To I just need To To make a decision You're gonna make A decision today For the goodness Of God I know this word Was very practical This morning But you know For many of us We take two steps Forward And five steps Back We get our Distraction by Darth Vader We're looking Around We're missing The moment We get caught Off guard By water And problems That happen Some of you Are still focused On the water Just work through it It's okay I'm okay I'm not feeling bad Right now It's water But you have 262 days To live in power In favor In joy And experience The promises Mercies are new Every morning That's just good news Isso é uma boa notícia Então fica de pé Comigo So this morning Então nesta manhã There's some of you That you just Are You think the whole world Is On your shoulders Tem alguns aqui Que estão sentindo Como se o mundo inteiro Estivesse sobre os teus ombros I can almost hear The conversation You're having With the Lord É mais ou menos Como se eu pudesse Escutar a conversa Que está tendo Com o Senhor Lord That's a good word But he doesn't Know what I'm going through Deus Isso é uma boa palavra Que eu escutei Mas ele não tem A mínima noção Do que eu estou passando I've got a word For you Eu tenho uma palavra Para você Hebreus chapter 12 Verses 1 e 2 Hebreus 12 1 e 2 You need to understand The great cloud Of witnesses Você tem que começar A entender A grande nuvem De testemunhas That the word Of God Is Que é a palavra De Deus And even The people In this church It was for the joy Set before the Lord That he endured the cross He despised the shame Not because he was afraid Of it Because he understood It had no power Over him So just in case You're wondering Jesus Christ Did it all It's done It's over Some of you Just need to Take a moment Right now And think about What you need to say Is over You're going to say Fear is over Fear It's over You're no longer Going to come To the table As an uninvited guest It'll ruin my moment You're not welcome Here anymore Doubt Unbelief You have no place Here Because the promises Of God Are yes And amen There's some pretty big lies The devil's been telling you God's not good enough He's not strong enough We're going to break that today You ready? It's time There's There's somebody here You bought some You bought some new running shoes You've had them for a while And you actually This is how you know it's you You spent a little more money Than you normally would have Because you want to get in shape Because you want to get in shape And you keep on looking at those shoes And you never put them on And you keep on looking at those shoes And you never put them on It's like the enemy's taunting you And saying You're never going to get in shape What's the point? Your life is miserable Nobody cares You watch and see See what God's going to do You're going to get in shape You're going to look good And every step you take Is going to be a step of faith Because what God is saying You can Porque Deus está falando para você Que você pode A devil's got no power E o diabo não tem poder sobre isso Ok, you ready? Então vocês estão prontos? We're going to take a moment right now A gente vai tomar um tempo agora Eu quero que você pense agora O que você precisa dizer sim para aquilo Que o inimigo está falando para você É um não Just take a moment Toma um momento Ok, you ready? Eu quero que você pense nisso Que o inimigo está falando não para você Você sabe que tem que dizer sim It's a new day for me E você repita comigo É um novo dia para mim É um novo dia para mim Eu digo sim para a tua missão Eu digo sim para a tua missão É um novo dia É um novo dia É um novo dia Eu recebo isso Eu recebo a tua promessa Eu recebo meu milagre É um momento que é do agora Em nome de Jesus Agora eu quero orar com você E daí nós vamos celebrar Pai, no nome de Jesus Eu te agradeço pela vida de cada um aqui Eu te agradeço pelos teus filhos e tuas filhas E eu declaro sobre eles agora Liberdade A alegria do Senhor A esperança de Deus Eu declaro agora para os sonhos Eu declaro agora para o favor de Deus Eu declaro agora que é um novo dia Que haja a fé se levantando Que hajam pessoas do reino se levantando Pessoas justas se levantando Que estão buscando o Senhor com tudo o que eles têm Pai, eu te agradeço por tudo o que o Senhor vai fazer Pelas novas ideias que estão vindo O favor que está sendo liberado A restauração de filhos e amigos Salvação Novas oportunidades de negócio Para a glória de Deus Em nome de Jesus Nós recebemos por fé agora a Deus Nós falamos que já está completo Em nome de Jesus Começa a dar louvor e glórias a Deus agora